Bom dia gente, boa tarde. Fazendo uma caminhada no bairro onde eu moro. Essa aqui é uma rua à frente do prédio onde eu moro. Uma rua bem arborizada. Esse aqui é próximo do botânico. Olha só, ó. Estou subindo aqui. Bem arborizado mesmo. A cidade de Goiânia tem muito verde, muito parque. Estou cansada já. Caminha um pouco. E está chovendo. Chuviscando, né? Olha só. Isso aqui vai dar entrada para a reserva, que é o botânico. Depois eu faço uma filmagem de lá. Aqui, gente, já é subindo para o meu prédio. Vou mostrar para vocês o prédio onde eu moro. Olha só, gente. Esse aí da frente é o prédio onde eu moro. Então fica bem próximo aqui da reserva do botânico. Olha. Então, é um bairro todo arborizado. Olha só. Olha, gente. Aqui é um pé de pinha. Eles gostam de plantar frutífera na porta. Pé de goiaba. Eu acho interessante aqui em Goiânia que o pessoal planta frutas frutíferas nas portas. Eu vou mostrar aqui um pé de abacate. Agora não é a época dele dar. Mas no tempo que ele dá a marcação de pé carregado. Fica na rua. Olha só. Esse é um pé de abacate. Aí tem muita coisa. Quando você anda, nas portas tem... Pé de plantas medicinais. Frutífera. Gente. Ó, esse aqui é um prédio onde a gente mora. Estou chegando. Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui é na rua. Ó, pé de banana. Mamão. Aqui tem a cerola. Na porta da rua. Olha só. Eu acho interessante aqui é isso. Ó, pé de banana. E aqui tinha alguns pés de plantas medicinais. Só fica. Pé de boldo. Interessante. Aqui, já estou chegando próximo à minha casa. Então, essa aqui é a rua da minha casa. Uma que fica perto de um posto de gasolina. E aquela ali é a rua principal, gente. Muito movimentada. E fica na frente da minha rua. Aqui, entrando na rua onde fica o prédio onde eu moro. Estou entrando, ó. Estou entrando, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito de Goiânia, porque ela é muito linda. Tem cada rua lindíssima, arborizada. Bonita mesmo. Então, aqui é a frente do prédio onde eu moro. O prédio. O prédio. Uuuuh. Tá certo. As casas na frente. Uma casa do lado. O prédio. E eu vou mostrar aqui a entrada do prédio. Estou chegando. Eu vi a garagem da entrada do prédio. Para lá em cima. Para lá em cima. Aqui é o jardim. Na frente. Na frente. Na frente. Aqui é a outra operagem. Ó, gente. Aqui é a entrada do prédio. Na frente, né? Aqui é a entrada do prédio. Então, muito obrigada a todos por assistirem até aqui.